Vamos falar agora das barreiras sanitárias em Foz, viu? Nós mostramos aqui que tinha reclamação de que os bloqueios não estavam funcionando direito. Só que agora as fiscalizações estão sendo intensificadas para evitar que pessoas que venham do Paraguai entrem no Brasil infectadas com a Covid-19. Bora ver a reportagem. Pois é, a preocupação é grande. Inclusive, essas barreiras sanitárias foram trocadas de endereço para que eles conseguissem fazer um cerco maior aqui na região próxima da Vila Portes e fazer a abordagem de todos os estrangeiros que tentam entrar no Brasil. Eu estou aqui com o Enir Salvador, que é subinspetor da Guarda Municipal e também coordenador aqui das barreiras e tem mais detalhes. Enir, qual é o principal objetivo de vocês fazerem essas barreiras, reforçar essa fiscalização? O principal motivo é uma questão sanitária, uma questão de saúde e para dar cumprimento ao decreto 29078 do município de Foz do Iguaçu que instituiu essas barreiras sanitárias e coibir a entrada de veículos estrangeiros possivelmente que venha ocupar o nosso sistema de saúde do município. Guarda Municipal e Foz Trans é responsável pela abordagem, pela separação desses veículos de placas estrangeiras que porventura adentrem ao nosso país e a defesa civil e o pessoal do hospital municipal que fazem a verificação do exame PCR que é exigido. Se caso o estrangeiro não tenha esse exame, ele é convidado a retornar ao seu país de origem. A preocupação é grande faz algum tempo, mas agora ela está ainda maior porque tem a questão dessa variante indiana. A gente sabe que a comunidade tem vários indianos morando ali em Cidade do Leste, então a preocupação é que essas pessoas não entrem aqui sem esse exame negativo. Isso. E observe que o nosso hospital já está com 100% da sua capacidade de internação e ocupação dos leitos de UTI. Então a gente faz essa barreira porque é lógico que se você deixar entrar estrangeiro dentro do nosso município, ele vai ocupar um leito de UTI que ele poderia ocupar no país dele. Então essa é a nossa preocupação. Enquanto perdurar o decreto, nós vamos estar 24 horas com as duas barreiras montadas. Legal, Enir. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês aí. Então fica aí a preocupação dos representantes da saúde e da segurança aqui, realmente para tentar conter aí, tentar deixar o menor número de estrangeiros que entrem aqui no Brasil. Claro que se tiver o exame negativo, pode entrar, não tem problema nenhum, mas a preocupação é bastante grande e não é só aqui em Foz do Iguaçu, né? Portos e aeroportos estão todos aí criando essas barreiras sanitárias para tentar fazer esse controle. Volto com vocês.